Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite a você. Cassiano, ele continua, o que fala dos dividendos de NeoGrid? Acha que foi uma boa ou o momento não era ideal? Eu não vejo problema de distribuir dividendos desde que seja com caixa gerado pela operação. Para mim, o dividendo não é necessariamente algo positivo ou negativo. Foi feito um bema ali falando por que o ato de distribuir dividendos não gera valor. A operação, a empresa ali, tem caixa para poder continuar investimento. Eu não lembro agora qual é o nível do caixa, mas tem caixa tranquila para poder continuar o investimento, os investimentos. A alavancagem não está pesada nem nada. Teria que ver qual é o nível, que eu não lembro de cabeça. Mas a gestão é que tem que avaliar se eles deveriam estar distribuindo dividendos ou se eles deveriam estar reinvestindo aquele capital. Eu não vejo capacidade nossa de avaliar se é ideal ou não é ideal. Isso aí eles é que têm que saber. Contanto que não seja fruto de alavancagem, de tomar alavancagem ou de puxar caixa de outras áreas para pagar dividendos, eu não vejo como problema. Se eles não vêm, por exemplo, nesse momento, foi comentado pelo novo CEO, a ideia de que o ponto agora, o foco agora é centrar nos pontos, nas áreas do business que dão mais dinheiro para a empresa. Se a ideia é centrar nessas áreas, é bem possível que ao invés de agora estar pensando em onde aplicar capital, eles estejam justamente num processo de depuração das áreas que não são tão interessantes. Nesse processo de depuração, talvez o caixa não seja tão relevante nesse momento. E aí abre espaço para, com os resultados positivos que a gente tem tido na operação recentemente, distribuir um pedaço desse dividendo. Então, não vejo como problema. Acho que quem pode tomar esse tipo de decisão no final, com informação suficiente, é a gestão. Mas para mim, não acho que é problemático e não acho que é muito relevante, até falando assim. Acho que não é fruto de alavancagem para pagar dividendos, não está afundando a empresa, então não vejo como problema.